Olá, meus irmãos e irmãs, nesta terça-feira estamos juntos novamente neste momento Minuto de Fé. Alegria de partilharmos o Evangelho de Jesus e o Evangelho de hoje nos diz, celebrava-se em Jerusalém, a festa da dedicação, era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe, até quando vos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente, Jesus respondeu, eu vos digo, mas vós não credes, as obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim, entretanto não credes, porque não sois das minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais vão de perecer e ninguém as roubará de minha mão, meu Pai, que as deu a mim é de maior, é maior do que todos e ninguém as pode arrebatar da mão do meu Pai, eu e o Pai somos um. É nesta palavra que Jesus hoje nos convida a permanecendo com Ele, sermos assim como Ele e o Pai são um, Jesus diz, vocês não acreditam na minha palavra, porque vocês não são minhas ovelhas, está dizendo também a nós, nos alertando nesta semana, ainda vivendo este tempo da Páscoa, que se cremos verdadeiramente em Jesus, permanecemos nele, escutamos a sua voz, Ele diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz, todas as vezes que o Senhor quis nos conduzir e nós não estivemos abertos a acolher aquilo que vinha de Deus, nós rompemos esta unidade do Senhor conosco, nós não permanecemos com Ele, portanto Jesus dirá também a nós, como disse no Evangelho aqui, as minhas ovelhas escutam a minha voz, vocês não escutam porque não são do meu rebanho. Então hoje, neste dia, que a graça do Espírito Santo nos ilumine, nos proteja da tentação de deixar este caminho, de abandonar o Senhor, de não viver com Jesus os nossos dias, que Deus permaneça em nós, para que nós, apesar das nossas limitações, permaneçamos nele. desça sobre você e este dia, na presença de Deus, no amor misericordioso de Jesus, Ele te abençoe e te guarde, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.